Em prévias, militantes do PSDB neste sábado receberam o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O encontro foi na região central da capital paulista. As diferenças que marcam a nossa população são algo que nos torna mais fortes e não algo que nos enfraquece. Ao lado de Paulo Serra, prefeito de Santo André, o governador do Rio Grande do Sul, que disputa a vaga de candidato à presidência da República no PSDB, falou em pacificação e não em radicalização. Para uma eleição polarizada, querendo ser um terceiro polo de radicalização, a gente tem que apresentar um caminho efetivamente diferente. Paulo Serra, um dos coordenadores das prévias do Gaúcho, reuniu lideranças tucanas, vereadores da cidade de Santo André, co-religionários de Ribeirão Pires e falou sobre a sua escolha. Nesse caso, primeiramente, unir o partido, com todo o respeito aos demais, é uma capacidade maior pelo estilo, pela trajetória, pela forma que enxerga e que faz política. E o que a gente precisa é justamente disso, de união, convergência. Temos as diferenças, claro, mas de diálogo e a gente está construindo isso primeiro dentro do PSDB para depois construir em todo o Brasil. O tucano Floriano Pêsaro, entre outros, estavam no papo. Eduardo Leite, que possivelmente seguiu para encontro com José Serra, ainda em São Paulo. E na próxima semana, fará novamente um encontro, desta vez, com lideranças na Zona Norte da capital paulista. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo. Música 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 Música